Faltam cinco dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho de novo. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem baixo do cofre, pega grama. A gente tá fazendo um negócio da China. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que diz, sustenta a terra. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. É só tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando piste em São Paulo. Até hoje. Estamos juntos, hein? Vamos de recusão. Deus, seu caro. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do barulho. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana e um dia em casa. Um carro ou imóvel. Porra, a parte não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a queimar muito dinheiro. E pouco tempo. Uma pequena redistribuição de Renan. E até a parte não pode entrar aí.